Olá, você que nos acompanha no canal do YouTube da Secretaria Municipal de Cultura, esse é o Memória Vitória Roque, um bate-papo realizado por meio do edital Culturas Remotas, então, além desse bate-papo, você vai acompanhar também no canal algumas apresentações de bandas que já passaram pelo festival, pelo Vitória Roque, pelo projeto, e outras que vão se apresentar pela primeira vez. Esse edital, que é do Culturas Remotas, ele abriu uma seleção para integrantes de bandas que já passaram pelo Vitória Roque, e os selecionados foram esse pessoal que está com a gente aqui, o Euler Silva e o Márcio Lanzarini. Coincidentemente, os dois tocam juntos em algumas bandas, a Supersônica e o Acústicos e Calibrados. Tem mais alguma que vocês tocam, os dois juntos? Não, tem a organização do Rock do Bank. Ah, legal, nós vamos falar disso também. Tá, então está com a gente também aqui o agente cultural Beto Marçal, que participou da organização de diversas edições do Vitória Roque desde os primeiros anos. E ele vai nos ajudar a lembrar de alguns fatos aí, curiosidades sobre esse evento. O Vitória Roque, vou falar brevemente aqui, tem suas origens no final dos anos 80, ali em 86, ainda com o nome Projeto Vitória Roque, Vitória Régia, desculpa, Projeto Vitória Régia, realizado, então, pela Casa da Cultura, que era o órgão público municipal que cuidava dos eventos da cultura da cidade, não tinha a Secretaria de Cultura na época. E aí esse evento foi ganhando novos formatos, outros nomes. Em 1999, ele surgiu como Independência, o Rock. Em 2000, 2001, o Projeto Arena. Finalmente, a partir de 2002, ele virou o Projeto Vitória Rock. E desde então, muitas bandas passaram por aquele palco, foi um projeto que teve algumas descontinuidades, ele não foi sendo realizado todos os anos, mas ele contribuiu para uma geração de roqueiros da cidade se apresentarem. Então, por isso também que nós convidamos aí os integrantes das bandas para a gente ir lembrando um pouco desse evento. Então, sejam muito bem-vindos aí, Euler e Márcio, Beto. Bom, valeu. Muito obrigado pelo convite. Legal. Quero começar, qualquer um de vocês dois, qual foi a primeira lembrança que você tem do Vitória Rock? Vocês iam lá antes de tocar? Me conta um pouquinho dessa... Você lembra que ano que foi? Com certeza. O primeiro contato que eu tive com o Vitória Rock foi em 2000 mesmo. E eu fui assistir uma das edições, eu acho que chamava Projeto Arena. Eu não lembro, na minha cabeça é sempre Vitória Rock, mas foi em 2000, por volta de 2000 ali, que eu fui com os amigos. E a gente viu... Foi um festival de rock, mas com várias vertentes do rock. Teve banda punk, teve rock nacional, teve autoral, teve metal. E foi inspirador, porque estava cheio. Rolou uma expectativa, uma divulgação legal antes dessa edição. Então, você via... Era um tempo que não era virtual, né? Então, os postes cheios de... Qual que é o nome dela? Lambi Lambi, o nome daquilo? Os tapumes de construção na cidade, anunciando o projeto Vitória Rock, que era gratuito, né? A gente novo, né? 19 anos, quebradão. Então, é projeto gratuito, rock, várias bandas. Foi por volta disso daí. No ano seguinte, eu consegui participar. A gente foi co-organizador. Fomos co-organizadores, né? Eu tinha uma banda chamada Mahatma, com os amigos meus, uma banda punk. E teve o pessoal, acho que, da estereoterapia, estava envolvido nisso. Então, rolou ali uma colaboração de várias pessoas para fazer. E a gente... Foi a primeira vez que eu estive numa equipe de co-organização. Não cheguei a co-organizar, era novo, numa javarada. Mas começou aí em 2000, eu frequentando. E em 2001 foi a primeira vez, a primeira vez que eu toquei lá. E foi surreal, né, cara? Estava cheio lá, devia ter umas mil pessoas, a galera pulando no lago, assim. Era um festival de rock digno mesmo. E foi isso aí, foi o meu primeiro contato com o Vitória. Legal. E você, Mahatma? Pô, cara, o meu primeiro... Eu ia várias vezes, assim, sempre que... Quase tudo que tinha grátis, eu ia também, né? Aqueles rock na rua que tinha na frente do Polone. Quase tudo que tinha, eu estava lá. Então, eu vi vários. Não lembro muito qual foi o primeiro, que ano foi. Mas eu lembro de ver Timeless, Mr. Soul, Cabalo Morto, entre outras, muitas bandas rolando lá no Vitória. A primeira vez que eu fiz lá, eu fui convidado para substituir o Daniel Japa, na Momilete, né? Faz tempo pra caramba também. Acho que 2002, 2003, sei lá. Alguma coisa assim. E aí, depois que a gente começou a... Depois, quando eu comecei a tocar com a Blizzard, que eu tive mais contato. Que aí a gente começou a ir atrás, tocar lá, entrar em contato com a Secretaria de Cultura, né? Pra começar a mexer os pauzinhos, pra estar lá no meio de verdade, né? Legal. O Willer falou um negócio interessante, né? Que a divulgação, né? Naquela época, era muito diferente, né? Cactazes, pintura em vidro de carro. Pintura em vidro, no guete branco. No guete branco. Ele vai, né? Escrito. Ele vai. Continua. Uma seta apontando pro motorista. Os lambe-lambe. Eu lembro disso. Do pessoal colocando. Eu lembro de ver a galera com camisa de rock. Porque rolavam todas as bandas, se uniam pra fazer essa divulgação, né? Então, chamava a atenção. Você passava na rua e via a rapaziada, camiseta, assim, sabe? Os pai eram no braço, assim. Passando os lambe-lambe, nos tapumes, indo nos bares pra colar cartazes como Vitória Rock. Era ecumênico do rock, né? Então, todo... Podia divulgar em qualquer bar. Então, eu lembro dessa divulgação. E panfletinho na mão, semáforo. E ir atrás das empresas que fazem... Panfletinho enxerocado. Galera. E chorar a matéria no jornal. Chorar uma foto. Chorar. Porque era fundamental. O jornal, assim, todo mundo... Ah, vi vocês no jornal. Era... JTZ, diário de Bauru, né? Na época. Diário de verdade, cara. Bom dia. Roberto, fala um pouquinho pra gente dessa primeira rodada aí. Como é que foi produzir isso? Você que participou dessa... Essa organização era tudo na raça mesmo, né? É bem na raça mesmo. Algo bem nostálgico. Aqui, não sei se dá pra ler, né? Oh, Timeless. Ah, é isso aí, cara. O primeiro Vitória Rock fez 21 anos, sexta-feira passada, 20... É, no 11 do 12. É esse que eu tava falando. É 12 do 11. 11 do 12, isso. É. Olha só. Então, era bem assim mesmo. A gente... Cara, eu vi todas essas bandas aí. A gente rodava uma média de 40 desses daqui e distribuía pras bandas, né? Nessa época aqui, a Secretaria de Cultura, no ano 2000, a Secretaria de Cultura estava com apoio. Isso foi... Esse primeiro Vitória Rock foi organizado pela Mr. Soul, o Maçone, o Rodrigo Maçone, né? Sim. No Vitória, acontecia pouco evento de rock, porque a gente tinha concentrado no Projeto Arena aqui, no Centro Cultural, de quinta-feira à noite. Então, toda quinta-feira, aconteceu o Projeto Arena. Então, o ano 2000 e 2001, aconteceu muito pouco de rock no Vitória, e a gente estava mais concentrado aqui. E, em 2002, a gente tinha encerrado o Projeto Vitória, o Projeto Arena, e a gente ainda não sabia que segmento fosse dar lá, que gênero a gente ia trabalhar no Vitória. A gente trabalhou hip-hop, até samba a gente colocou lá. Mas o rock é que determinava o público maior. Então, em 2002 mesmo, a gente já optou pelo Projeto Vitória Rock, porque esse nome, Vitória Rock, já estava no ar, assim, né? Não foi uma invenção da Secretaria de Cultura. Foi o pessoal desse consórcio de bandos aqui, a Mr. Soul, todas essas... Fairtail, Funkstein, né? Esse pessoal aqui, de algum deles saiu esse nome, Vitória, Vitória Regi, e rock no Vitória, né? Então, não tinha porquê fazer um... Sugerir um outro nome e tal. E permaneceu, né? Então, o som daquela época era um som bem, assim, modesto, né? Era o som da Secretaria de Cultura, na época havia o caminhão-palco. Então, no dia de Vitória Rock, o som do caminhão-palco era deslocado para lá. E alguma coisa de iluminação era... A gente deslocava do teatro municipal para lá. Então, era bem assim, não tinha... O som não chegava até a parte de cima das arquibancadas. Era bem modesto mesmo, né? Isso foi em 2001. Ou era bom que a gente forçava o pessoal a chegar junto da banda ali, né? É, é. Bem junto mesmo, dentro do lago. Então, em 2002, praticamente, foi com o som nosso. Em 2003, a gente já teve o apoio da 96, né? O Jornal da Cidade. O som já era um pouquinho melhor que a gente alocava o som da ProSom, na época do Claudinho Arena, né? Arena, né? Era quando a gente lá com o Manilete já era esse... É, era um som que atendia, né? O local e tal. E, durante esse ano, 2003, a 96, praticamente, ela que gerenciou. Ela que ficou... Tanto que o Ricardo Bizarra, que era o que apresentava, nesse período, o Vitória Rock, né? Então, ele deixou de ser um som pesado e passou a acontecer mais pop rock e tal. E, assim, o início do Vitória, assim, foi uma coisa bem, assim, é... Bastante luta, porque, para manter um projeto, assim, a gente fazia uma média de sete vitórias por ano, né? E tal. Era um custo alto, era som, segurança, né? Toda aquela coisa que envolve uma produção de um evento. E tem muita coisa boa que rolou nesse período, né? Além de... Posso dizer, de boca cheia, que fez parte da minha formação musical, cara. Porque eu estava sempre lá, estava sempre vendo, sonhava em tocar lá, cara. Eu ficava... Era inspirador, cara. Porra, eu queria a todo custo tocar lá, cara. E havia uma cena interessante, né? De rock, né? Porra, porrada de banda. Exatamente. Falou, né? Na época, o rock era o ritmo dominante, assim, há bons tempos, né, cara? Porque rock rolava na rádio, rock and roll mesmo. Tudo pra gente, assim, foi a melhor época do rock. Acho que foi em 90, entre 90 e... Entre começo de 90 e fim de 2000, né, cara? E o inspirador ficava por conta de você ver o público, a reação, as pessoas ali interagindo, cantando tudo. E, meu, eu falava assim, nossa, eu quero isso pra mim, né, velho? Quero fazer isso aí também. Era bem legal. Interessante como tinha banda de várias vertentes, né? Do punk, metal, pop, em português, em inglês, enfim. E havia uma convivência, né, cara? Pra tocar no mesmo palco, né? Sim, acabou até as brigas. Que antes saía pau na rua dos metaleiros com os punk, sempre tinha essas coisas aí. Os Benson. É. Anos 80, era isso, né, cara? Cabeludo, conta careca. É, né? Bicho. Legal. E, assim, vocês começaram a tocar em que ano, assim, com banda? Você falou, né, em 2002 já participou, não é isso? Eu participei, eu comecei a tocar com banda, isso aí, em 2001, foi... Tá. Foi, é, no Vitória Rock eu já tava cruzão, assim, a gente tocava há pouco tempo. E aquele lance, era uma banda punk, então tinha uma licença poética pra você ser... Tosco. Grosso. Podia ser grosso mesmo, tá ligado? Então, chegava, a gente tocava e colocava, e dentro da organização já tinham as bandas uma galera mais tarimbada, né? E, então, pra gente era meio que uma honra, pô, que da hora dividir o palco com esses caras e tal, e conversar com eles sobre dividir as coisas da bateria, e pra mim foi, putz, foi uma grande, a primeira grande experiência de palco, acho que foi essa aí, viu? É uma vivência, né, cara? Porque tudo isso vai a vida inteira pra quem toca, né? A vida inteira, eu lembro dos caras. Questão de equipamento, passar som, som tá legal ou não, retorno, né? Toda essa... Isso aí. Isso aí é... Vocês não sabiam nem o que pedir, né? Tá tudo bom o seu retorno aí, pra mim tá, né, cara? Nunca tinha nada, né? A gente sabia o que era retorno, costumava tocar no quarto, né? No quarto. Verdade. Cara, e vocês aí, foi uma feliz coincidência, né, de estar vocês dois juntos hoje aqui também, mas vocês acabaram se engajando tanto que produziram o próprio festival, aí que foi o Rock do Bem, não é isso? Sim. Quantas edições já foram? E a última delas foi em parceria aí com o Vitória, né? É, na verdade várias foram em parceria, que a última chegou a mesclar os nomes, né? A etapa do Vitória foi Vitória Rock do Bem, né, cara? Foi uma coisa muito da hora, assim, que rolou. Pô, a gente via, né, cara, no começo, o primeiro som que eu fiz na vida foi em 94 no Sesc, então eu tinha uma puta estrutura, aí depois acabou aquilo. Depois até, putz, até a gente começar a organizar show, a gente não tinha estrutura da hora, assim, né, tinha sempre Requenguela, então nós brisamos, né, cara, não tinha espaço também, né, não tinha, tinha espaço, mas outras bandas tomavam a frente, outras bandas que tinham mais renome, então, cara, nós falamos, meu, o que nós vamos fazer pra gente tocar? Vamos organizar um feste. E o primeiro já deu bom, foi na Cervejaria dos Monges em 2005. Tá. Eu acho que o Vitória entrou em... no quinto ano. Vitória entrou em 2007, né, no quinto? 2007, não, foi Sesc. Ah, não. É, foi 2007, já teve. Que foi no Sesc, o... Cara, não sei, vou confirmar aqui, cara. É, que foi a primeira vez que a gente agregou, assim, conseguiu parceria com a Secretaria pra levar uma das edições pro Vitória Reggio, pra fazer no Vitória Reggio. Peraí que eu vou até confirmar aqui, mano. A gente tinha feito... É que, assim, o contato de rock com o Vitória Reggio aconteceu de várias formas, não só tipo o projeto Vitória Rock em si, né, o projeto Vitória Rock foi um deles, vários deles, na verdade, mas a gente teve contato, Márcio e eu também, eu em vários... Além dos rock do Benz, não são projetos Vitória Rock, mas é a Secretaria de Cultura realizando ali em parceria com a gente, é o mesmo palco, os mesmos lugares, o mesmo som que tinha no Vitória Rock, tinha no rock do Benz, além de outras festas, a gente fez evento da CUT, evento de outras coisas, assim, que foi tudo no Vitória Reggio, então o contato do nosso, do rock, da gente, com o rock no Vitória Reggio aconteceu de várias formas, do começo dos anos 2000 pra cá. É, legal. Ah, sei lá, eu toquei lá umas 40 vezes, eu já toquei lá, né, com várias bandas, aniversários de banda, a gente fez o aniversário da Raivolt, de cinco anos lá, meu, tinha mais de dois mil negros lá, foi o Raivolt e o Cavalo Morto. E foi um Vitória Rock, a gente chegou lá, entrou como fazer um Vitória Rock, ainda não, só que ia ter, falar que outras pessoas, que o Vitória Rock era uma criação de... Aí ela falou assim, ah, não, então tudo bem, mas pra gente seria um Vitória Rock também. Entendi. E, cara, o barato do rock é a curtição de tocar também, né, assim, de quem toca, de quem gosta de banda, né, assim... E hoje parece que tá, não sei se essa coisa de, ah, no nosso tempo era melhor, né, mas como é que vocês vêem a cena hoje de bandas, comparado aí com 20 anos atrás, assim, o pessoal tá deixando mesmo de curtir banda, porque tem uma molecada aí que é ótima também, né, cara, que você vê tocando, você fala, caramba... É foda dizer, né, cara, os tempos são outros... Não cair nessa, né, diz, meu tempo era melhor, né. Não, não dá pra falar isso, assim, é que a gente continua gostando e tocando daquele som um pouco mais antigo, né, cara, a molecada nova tá tocando rock ainda, tem rock and roll, só que é uma linguagem mais moderna, uma linguagem diferente. É, tão fazendo acontecer também. Hoje não é o rock que tá dominando a parada pop, né, não é o rock que tá nos meios de comunicação, que tá em evidência maior. Hoje tem o funk, tem o sertaneiro universitário, tem o piseiro, outros ritmos, né, então o rock não é o carro-chefe. Naquela época, isso aí também serve pra distinguir, legal, quem gosta mesmo, né, porque quem tá no rock hoje não tá por grana, não tá por modinha, não é a modinha. Então quem tá no rock gosta mesmo. É o contrário, né? É o contrário, é o contrário. Naquela época, nossa, o rock era modinha. Então tinha um monte de cara que nem curtia rock, nem conhecia, nem ouvia querendo fazer rock, né. Até, inclusive, esse, você comentou, o Ricardo falou, o Marcio tava falando dos embates, o rock era um gênero dominante e ele tinha várias vertentes, então tinha os metaleiros, os carecas, que brigavam, tipo, tinha, dividia-se dentro do próprio rock. Hoje não, né, se dividir dentro do rock tá ferrado, já não tem nada. Então todo mundo, o pessoal, depois foi saindo um pouco, assim, do mainstream, foram chegando outros gêneros, o pessoal do rock acabou se unindo mais nesse sentido de fazer eventos, de criar, sabe, criar os seus espaços, criar os seus eventos e não tem mais esse negócio de, putz, ah, não, ser careca, ser cabeludo. Nada a ver, assim, mas era o que aconteceu. Hoje não, hoje a gente faz, enrola uma união pra fazer um festival, porque tá mais difícil, é mais seleto mesmo, você já tem que saber direcionar o público, adiante, você panfletar na rua, que não vai acontecer nada. Você tem que chegar nas pessoas certas pra você obter êxito na divulgação de um festival de rock. Pegando esse gancho aí, como é que vocês veem, assim, até o Beto, se ele quiser opinar, os perrengues, né, de você organizar um festival, né, divulgação, encontrar os caras pra tocar, os espaços, aderirem, qual que é a dificuldade, como é que vocês veem isso aí? Tudo isso aí que você falou, mais um milhão de incertezas. É, porque aí ficou, começa já pelo espaço, né, já saber que lugar, onde que é legal fazer, hoje em dia, você criar um evento, o Vitória Regi é um espaço universal, então, é, tem espaço pra todo mundo lá, e sempre vai ter, vai ter, vai ser legal se você divulgando da forma certa, pras pessoas certas, e os dias certos, né, o público do rock ficou um pouco mais velho, ele melisseu um pouco, então. Horários também, já tem que rever, né, já tem que rever, mas os perrengues na divulgação, assim, banda pra tocar, isso aí tem, gente parceira, gente boa na cena, isso aí encontra. É, o lance é mesmo, na verdade, é até difícil, porque a gente não consegue colocar todo mundo que gostaria. Fica a gente de fora, né? É, a gente tenta, quando a gente, pelo menos, os festivais que a gente organiza, no caso do Rock do Bem, a gente tenta deixar as etapas, os dias, que se conversem, né, que sejam consistentes, as bandas, vai, vai, tem três bandas no dia tal, pelo menos que as três bandas sejam mais ou menos o mesmo tipo de som, pra não fugir muito pro público, que as três bandas se conheçam, pra poder compartilhar equipamento, o que facilita muito, né, cara? Então, aí, algumas bandas acabam não tendo espaço naquela edição. É, é muito difícil também fazer etapa só de autoral e ter público, né, que a gente já tentou várias vezes, quando faz etapa só de autoral, não tem público, nem a galera que vive cobrando prestigia, né? Então, a gente acaba, pra ter uma arrecadação, o Rock do Bem é arrecada brinquedo, né, pra quem não tá ligado aí, pra que haja uma arrecadação de brinquedos mínima, a gente procura, acaba fazendo mais com banda cover, né, e deixa os nossos próprios projetos autorais acabam ficando de lado. É, o Rock tem esse dilema, né, assim, ao mesmo tempo que cobra-se, né, essa criatividade de trabalhar autoral, de ser inovador, né, de trazer coisas novas, ao mesmo tempo tem essa dificuldade de atingir o público tradicional, né, do Rock, que vai, às vezes, não tá muito aberto, né? Mas não é o público tradicional, não, mesmo as bandas autorais não prestigiam outras bandas autorais, né, cara? A gente vive comentando, né, cara, foi mal, gordinho, a gente vive comentando, em rolê nosso mesmo, assim, ó, porra, como é diferente, como, pelo menos, parece, né, diferente, eu vejo algumas bandas de sertanejo, rola uma união, uma puxa a outra, uma leva a outra, no Rock não rola muito, parece que rola um ego, uma ciumeira. A gente já tentou abrir espaço pra uma caralhada de banda, tanto que faz o festival e mantém até hoje, também já deu espaço pra um monte de banda abrir show em bar, fazer essas coisas, mas aí o Nego vem e ainda chama a gente de panelinha. É, inclusive, era até esse gancho que eu ia pegar, inclusive, na última edição que a gente fez, que a gente até atrelou os nomes, ficou Vitória Rock do Bem, todo mundo queria fazer no Vitória, e a gente não tinha como criar, deixar como uma etapa com uma vertente específica. Então, rolou um som autoral, eu lembro que teve Zandari, eu lembro que teve um cover do Coldplay, aí teve um Iron Maiden no final, metal, a gente falou assim, meu, vamos pensar, assim, um artista de cada vertente pra prestigiar vários e ter mais gente, né, tipo, cada um trazer os seus pouquinhos, assim, e fazer disso uma coisa maior, porque tava difícil encontrar o espaço suficiente pra você colocar cada vertente num lugar. E a gente acabou reunindo tudo. Também foi pouco tempo pra organizar ele, pouco tempo de divulgação, foi meio em cima, né, cara? Foi. Então, a gente acabou fazendo, optando mesmo, juntar pra angariar um pouquinho de cada público, de cada banda ali. Entendi. Esse ano vai ter ou não? Olha, tô negociando duas possíveis etapas, né, a gente tá vendo duas possíveis etapas. Não teve nada, a gente nem entrou, quando a gente levantou a bola aí, ainda tava no meio da pandemia, então acabou. Eu acho que já não tem mais tempo hábil, né, pra fazer com a secretaria, pra licitação e tudo mais, né. É, mas espero que o ano que vem volte a rolar no Vitória, volte a rolar mais estruturado. E eu achei aqui, ó, o primeiro feito com o, em parceria com a Secretaria de Cultura, foi o Rock do Bem 7, que foi em, deixa eu ver, 7... É, foi do Raimundos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Foi 2011. Foi 2011, é. Com a secretaria a gente fechou o Raimundos, a gente fechou Velhas Virgens. Ó, que legal. A gente fechou o Pleb Hood, o Pleb Hood não pôde vir no dia, foi fechado com a Pleb Hood. É, eu lembro disso. E hoje teve Macaco Bong, teve uma galera, foi bastante coisa já. Caramba, foi bacana, hein. Daqui da secretaria, dá pra gente dizer que o ano que vem devem sair editais pra o Vitória Rock. Foi, que legal. É isso, né, tá mais por dentro. Bastante gente pergunta pra gente, acaba perguntando pra gente, como a gente organizou alguns, organiza o Rock do Bem, tem gente que acaba nem diferenciando nada. Bom, e o Vitória Rock, me perguntaram, acho que faz umas duas semanas, lá no armazém, o Vitória Rock, vocês não vão fazer mais? Foi assim, cara. E faz o Vitória Rock a secretaria, a gente entrou e foi lá pra... A gente ajudou algumas edições, né? Exatamente, é com a secretaria, mas... E dessas edições todas, de shows que vocês realizaram e tal, fala umas curiosidades pra gente aí, alguma história interessante que vocês lembrem? Pô, teve um que foi feito ali, foi um Vitória Rock, que ele não foi feito no anfiteatro, ele foi feito ali em cima, ali onde tem a grama, sabe? Subi na escada, tinha aquela mureta, atrás da mureta montaram um palco. A gente tocou com a Super Sonic em 2010. Mas no final do show, um segurança... Um rapaz queria subir, o rapaz nem conhecia a gente, é isso, e a gente tem um vídeo disso. Aí eu tinha um segurança lá, o segurança falou, deixa eu lá, te falar com os caras, sobe aí. Ele subiu, subiu ele, eu acho que mais uns 50 caras no palco. Tem o vídeo disso, dos caras subindo no palco, assim, cara, teve que acabar, cara. A gente tem que parar, teve que acabar tudo. Eu lembro disso daí. Eu lembro, é um fato curioso que eu vi o segurança deixando o rapaz subir. O rapaz subiu e já subiu em todo lugar. Deixou o som ali, aí acabou. Tem um vídeo da gente parando, valeu, galera. Foi, tem um vídeo da gente tocando o Rage Against, né? É, essa aí. Tocando, tocando... Contria sonora, então. Contria sonora. Invasão, contria sonora. Pô, o nego começou a pular loucamente. Eu já tava vendo o nego pular lá de cima, o palco era alto, né? Nossa, cara. Não, 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 não. Parou, 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 parou. Esse evento, esse evento foi 40 anos de uso de estoque. Foi esse daí, não foi? Dois dias. Foi em 2009, né? Foi em 2009, não foi em 2010, em 2009. Perfeito, perfeito. Meu, foi sensacional. Foi lá em cima. Ali eu nunca tinha feito, foi a primeira vez que eu fiz. Eu já fiz ali na grama do lado, no teatro, mas naquela parte de cima ali foi a primeira vez. Puta pau, que eu tava animal, cara. Tava animal. E teve o Mende, o Mende tocou, né? Ah, verdade. Teve o Mende no Brasil. A gente tocou com o Credence num dia e acho que com a Supersônica no outro, se eu não me engano. Teve dois dias, não foi? Foi dois dias, foram dois dias. Ou a gente não tocou com o Credence? Não sei, não tô lembrado. Ah, eu lembro desse da Supersônica, o que me marcou foi por ter sido ali em cima, que foi inédito pra mim, até como público e como músico. e de ter subido lá. Eu falo 50 caras, sei mesmo, eu subi mais, cara. O tipo, nossa, foi... Pô, a molecada embatiu, né? A molecada embatiu. Na paz, não teve nenhum nada. Mas não deu pra continuar, né? Não ia ter jeito, cara. A gente tava incitando ali. E depois desse evento não aconteceu mais, né? Ali em cima, né? É, não aconteceu. Ficou um outro período assim, sem ter Vitória Rock. Então, depois daquele evento, parou, né? Foi ter outra etapa do Vitória Rock, aquela que a gente rolou com o Kiara Rocks, não foi? Teve esse Overhead, Kiara Rocks. Isso. É, Overhead, Baranga, Supersônica e o Kiara Rocks. Kiara Rocks. Kiara Rocks. Verdade. É, que daí retomou... Foi uma... Eu lembro que o Ivo, que tomou a frente mesmo, né? Que entrou em contato, falou, meu, vamos levantar? Vamos levantar? Vamos. Aí eu fui, fiz um logo, fiz a página no Facebook. O logo da sua camiseta aí, né? Eu tô com a camiseta aqui, ó. Puto orgulho. O quê? Quem criou esse logo foi o Marcio. Quem criou esse logo foi pra esse evento aí, né? Pra esse evento, pra essa volta, né? Pra essa volta do Vitória Rock. A gente tinha feito em Vitória Rock em 2011, com o Marcio, foi com o Raimundos, mas não era Vitória Rock, era rock do bem, né? Mas já acho que esse do Raimundos, já fazia um tempo que a Secretaria não mexia com trazer artista de rock, tudo. E eu não lembro quem era o secretário. Acho que era o Elson. Era o Elson. Era o Elson, né? Do Stock, né? Do 40 anos. Não, não, não. Do 40 anos era o Vinagre. E nesse tempo, a gente passou por vários secretários também. Era o Pedro Romualdo. Pedro Romualdo. Pedro Romualdo, verdade. Pedro. Puta, ele ainda tava lá tirando foto. Tem umas pés de foto legal pra caralho dele ainda. É. Ele é fotógrafo. Na verdade, tiveram outras. Teve os dos brinquedos, cara. Teve uma vez que a gente fez um rock do bem dos brinquedos. E a gente chegou um pouco tarde, porque a gente ia ter um evento no domingo. E o Calibrasa tocou sábado, não sei aonde. Então, quando a gente chegou lá, já tava um monte de gente. Já tava... Puta, os brinquedos estavam todos em cima do palco, cara. Não era no palco. Era pra deixar lá. Tinha os bateristas reclamando comigo. Falei, meu, tá cheio de ursinho. De carrinho de brinquedo lá no negócio. Só que eu fiquei assim de tirar. Falei, não, não é pra ficar aí os ursinhos. A gente tem que descer todos os ursinhos lá. E tava tudo lá da bateria. Foi no dia do Raimundo, se não me engano. Foi, foi o primeiro. Super fofo, né? Eu vou pensar. Depois desse que a gente se ligou e fez um posto de arrecadação, né? Ah, legal. Porque a gente nem lembrou. No meio do corre-corre, meu, foi puta merda. Foi um processo... Nossa, cara. Trabalhoso de documentação, de corre com o Raimundos. Alinhar com o Aranha, lá com o técnico de som deles. Nossa, cara, foi coisa louca. Nunca era igual, tanto o processo de... E cada administração, cada gestão da secretaria, né? Então, era outro palco, às vezes eram outras condições, às vezes era até o lance da água, o banheiro, o químico, às vezes era aqui, ou às vezes era lá. Então, o pessoal perguntava pra gente, ó, tudo certo esse ano e tal. Sim, mas o banheiro vai ser outro lugar, o palco vai ser outro, as bandas serão outras, é outra administração. Esse lance de equipamento, assim, da estrutura, melhorou quando começou a ter virado cultural no interior. Que o caderno técnico era muito assim. Fizeram também. Começou o processo de licitação. Então, favoreceu os outros projetos nossos, né? Locação de palco pequeno, grande, né? Equipamento de som também, né? Então, a partir de 2007, por aí, mais ou menos, é que foi... Também já não rolou tanto Vitória Rock, né? Mas, talvez, no Rock do Bem, já esses palcos que vocês acabavam utilizando no gramado, no teatro, é tudo... Já foi favorecido por esse processo de licitação que passou a existir, né? Esse palco do Raimundos foi o maior palco que a gente montou lá, sem dúvida. É, esse que a gente montou. É que o da virada, a gente participou da virada, tocou no Vitória, foi animal. Só que a gente não participou da organização. E nós fomos convidados, a gente só... Tinha mandado material lá e fomos contemplados. Porque estava também um belo de um palco. É. É legal, gente. Mas o da virada, gordinho, o palco não era da secretaria... Não era licitado pela secretaria. Acho que já vinha de fora, né? Acho que era da APA, porque era um outro palco, diferente. Não era trampo do Osvaldinho, que tem a maioria que tinha ganho as licitações, né? Eu lembro que o Osvaldinho tinha três palcos lá, três tamanhos, né? Para atender. A maioria dos sons que a gente fez lá foi com ele, né? Foi. A maioria não. Todos. Todos. Só no... Só no... Esse de 2003, aí, com a Momilets lá, que era o Claudinho, né? E ver que a importância de um evento desse, não só para as bandas, né? Com a própria estrutura, né? Para a realização de eventos. Influencia em tudo, né? Movimenta muita gente. O mercado, exato, né? Movimenta muita grana, várias empresas, fornecedores, né? Aham. Com certeza. Isso é. Se, assim... Às vezes, muita gente também... Eu vejo, cara, eu vejo ele criticando a Secretaria de Cultura. Por que que não faz e chama? Eu falo, mano, faz e chama. Vai lá. Tenta o espaço, tá ligado? É... Porra, conversa lá. Por que que vocês estão sempre? Porque a gente vai atrás. Porque a gente conversa. A gente pergunta quando tem. A gente se propõe a organizar algo para acontecer. Agora, depois de pandemia, eu não sei. Não sei mais como é que vai ser, né? Eu acho que vai reativar, vai voltar aos poucos, né? Não sei como... Você falou, inclusive, por exemplo, para o Rock do Bem vai ter edital. A gente nunca teve que fazer um edital para realizar um Rock do Bem, né? A gente sempre ia fazer uma parceria com a Prefeitura. A gente entrava com a produção cultural e a Secretaria de Cultura entrava com o palco. Basicamente, era isso, né? E em algumas etapas, contratavam um artista quando tinha gordurinha no orçamento. Coisa que faz muito tempo que eu tenho, né? A ideia é essa, né? Pelo menos a gente conseguir remunerar algumas das bandas e tal. Com certeza. Incentivar esse cenário, né? Bom, gente, a gente já está conversando aqui já faz mais de 30 minutos, né? E deu o nosso tempo. Se fosse uma mesa de bar aqui, com certeza a gente vararia a tarde aí, a noite. Opa! Lembraria várias histórias. Para de gravar. Para de gravar aí, a gente já abre a serva aqui, ó. Não vai mais tempo. Já pede o amendoim. Isso. Foi legal, gente. Queria agradecer aí a participação de vocês e espero encontrá-los aí em alguns festivais e palcos da vida aí, né? Opa! Vai ser um prazer. E a gente fica... Pô, a gente nunca conversou sobre isso. Primeira vez. E deu certo estar eu e o Márcio aqui. A gente teve várias vivências com Vitória... Com Vitória Rock, Vitória Reg, Rock do Bem. A gente tocou e organizou várias coisas. E para a gente poder falar... Nunca falamos disso com ninguém. Conversamos sempre entre a gente, em rodas de amigos. E poder expor isso. E saber que... Cara, a secretaria está lá. Tem que chegar lá, apresenta o projeto. E projetos legais sempre são aprovados. Sim. Não só a Vitória Reg, Vitória Rock, cara. Tem o teatro. Tem várias coisas que... Tem mesmo. Mano, a Secretaria de Cultura. Você quer fazer cultura aqui em Bauru, você não vai num barzinho, você tem que ir atrás da Secretaria de Cultura, pô. Exato. E a gente está aqui à disposição. É isso mesmo. Eu sei disso. Eu sei disso que vocês estão mesmo. E às vezes a Secretaria tem o seu planejamento, ela trabalha com as suas metas aqui, mas realmente quando vem ideias interessantes, elas são bem possíveis de ser realizadas. Com esse tipo de parceria, com iniciativa. Nada impede de isso entrar num planejamento. Eu ouço, às vezes, assim, só para encerrar, né? Eu ouço a galera levantando, tipo, colocando a Secretaria como se a Secretaria de Cultura tivesse uma bandeira, né? Ah, é tal partido, fulano é de tal... Mano, não tem nada a ver, cara. Vai, apresenta o projeto. Uma dica mesmo de coração para a galera que está fazendo música, seja rock ou não, quem estiver vendo esse vídeo aí. Pô, vai lá e se informa, não custa nada. Não custa nada. Betão, Poleta, os caras, todo mundo lá vai te informar. O que você tem que fazer, o que você pode conseguir. É isso, né? Exato. Então é isso aí, galera. O Conselho de Cultura está aí para orientar todo mundo, para saber como é que faz. Porque, tipo, para fazer, eu garanto que vão ter várias reuniões com a Secretaria lá. Não é esse negócio, vamos lá e vamos fazer, chamam as bandas e está tudo certo. Ixi, mas vale a pena. A gente fez vários porque valeu a pena, porque a gente acha que é legal. Sim, cara. A gente teria feito o primeiro e saído fora. Nunca mais. Nunca mais. Dá trabalho, mas é bom pra caramba. Legal. Dá trabalho, mas dá resultado. E que 2022, Vitória Rock, pelo amor de Deus. Isso aí. Tá com o Paulo. O Paulo está querendo pra caramba. Se precisarem, contem conosco. Legal. Porque a gente está sempre aí. Muito bom, pessoal. É isso aí, então. Esse foi nosso Memória, Vitória Rock. E esperamos agora, em 2022, sair um pouquinho dessas telinhas, né? Um... Se Deus quiser. E pro anfiteatro mais bonito do interior paulista. É isso aí. É. Beleza, gente. Obrigado, viu? Valeu, valeu, Beto. Valeu, Ricardo. Tchau, obrigado. Obrigadão. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.